Vocês estão vendo? Pronto, sim. Está beleza. Ótimo. Então, a gente estava discutindo teorias de Lovia, que são um jeito de expressar a estrutura algébrica que só usa produtos finitos. Isso é realmente a versão categorial, eu diria, de álgebra na versão, que faz sentido em várias categorias. E vamos continuar um pouco com isso. Sim, hoje eu vou começar com uma coisa. Um jeito, uma receita de extrair o conteúdo algébrico de uma situação, de uma categoria. isso não é uma formulação minha, agora. Então, de novo, pensando em uma categoria, eu falei no início que uma categoria pode ser usada para várias coisas, essa noção de categoria. Uma das possibilidades é usar uma categoria como universo de discurso, onde acontece um tipo de matemática. um outro jeito de usar a noção de categoria é usar categorias como teorias, que a gente viu no caso das teorias de Lovir, por exemplo. Nesse caso, agora eu quero ver uma categoria como universo de discurso. E ver, eu falei também no início já, que tinha essa proposta de Boabach, de ver todas as estruturas matemáticas como sendo compostas por várias partes. Tem um eco lá no fundo, vocês estão ouvindo? Alguém? Está com o microfone alto. Ah, sim, sumiu. Melhorou. Sim, sim. Beleza, eu falei no início que tinha essa proposta de Boabach de ver todas as estruturas matemáticas como sendo compostas de partes topológicas, partes de estrutura de ordem e uma parte algébrica. E hoje quero começar pelo menos apresentando um jeito de extrair a parte algébrica de uma estrutura. vamos ficar dentro do quadro do Boabach e para eles é tudo baseado em teorias conjuntas, então todas as estruturas matemáticas são conjuntas com mais estrutura. Então a gente vai começar com uma categoria concreta, isso quer dizer que é uma categoria de esquecimento para os conjuntos. Isso aqui, os conjuntos, não podiam ser outra coisa também. Mas vamos começar assim. Se fosse uma categoria de estruturas algébricas no sentido usual, E U é o funtório de esquecimento ou conjunto subjacente. então a gente pode reconstruir a teoria de Lovia que define o C. Vamos dizer T é uma teoria algébrica, C é igual a T Nesse caso, a gente pode reconstruir o T. A teoria algébrica, isso quer dizer, a gente não, eu falei a última vez também das diferenças entre os jeitos usuais de definir uma estrutura algébrica, normalmente a gente começa só com umas operações e umas equações entre elas, mas isso gera muito mais operações, tem as operações derivadas, por exemplo, todas as operações ternárias que a gente tem num grupo, todos os polinômios vão ser operações legítimas num anel qualquer, mas a gente apresenta um anel normalmente em termos de mais vezes só. Agora, uma teoria algébrica, ela contém todas as operações derivadas também, é tudo lá. E isso aqui, a vantagem de considerar todas essas operações é que elas são mais canônicas e a gente vai recuperar só desse ponto de descrecimento agora. Bom, eu comecei uma frase, se C é uma categoria de estruturas algébricas e U é um ponto de conjunto subjacente, então podemos considerar todo N as transformações naturais de U elevado a N quer dizer U vezes U para U isso quer dizer para alguma T álgebra a gente pega o conjunto subjacente e pega eles N vezes e forma produto. a gente olha para as transformações naturais dessa operação para simplesmente o conjunto subjacente e essa coleção vai formar uma categoria de novo. tomar a categoria como objetos números naturais e os números naturais sempre contêm o zero para mim não faz mal fazer uma união como zero precisamos dizer quais são os morfismos eu quero dizer vamos chamar a categoria T til os morfismos de N para um vão ser justamente aquelas transformações naturais e os morfismos de N para algum outro número N eu declaro vão ser aquelas aqui isso elevado a N então o teorema essa t linha é uma é uma teoria de Lovia esse t t t t e na verdade ela é a teoria de Lovia inicial que a gente tinha no início até um isomofismo de categoria se a gente insiste que teoria de Lovia só contém os números naturais como objetos a gente pode recuperar a estrutura algébrica inteira tipo a definição do tipo de estrutura algébrica através daquele funtório esquecimento olhando essas transformações naturais eu vou talvez nem provar isso mas eu vou discutir como exemplos e vamos lá agora vamos pegar o pontual de esquecimento de grupos para conjuntos o lance é simplesmente que esse funto de esquecimento ele é representado a gente já tinha discutido isso e isso sempre acontece para estruturas algébricas ele é representado pelo grupo livre de um gerado por um elemento o conjunto subjacente de um grupo g ele é hom em 7 do conjunto como um elemento para u de g mas a gente tem essa junção de grupo livre então a gente aqui a minha notação a última vez era essa de um eu acho é isso é um grupo é um funtó definido na categoria dos grupos ele é representado pelo grupo livre de um elemento e mais geralmente o elevado a n também é representado é simplesmente o é representado pelo funtó vamos fazer assim uma n nupla de elementos do conjunto subjacente do grupo g é a mesma coisa que que é um morfismo de conjunto de n elementos para aquele conjunto essa mesma coisa que o homem dos grupos f de n para g agora pelo lembra de unida a gente agora olha para as transformações naturais de u elevado a n em u e isso agora são transformações naturais entre dois funktores representáveis fn para e pelo lembra de unida isso é a mesma coisa que homomorfismos entre esses objetos que representam um funtó só que os funtores são covariantes então os objetos estão do outro lado do lado contravariante do home e a gente tem que reverter a flecha aqui isso aqui a gente já tinha analisado para discutir o que é uma teoria de Lovia mesmo a gente pode usar a adjunção de novo isso é homom em conjuntos de um conjunto de um elemento só para o conjunto subjacente do grupo livre em elementos quer dizer é uma palavra em n gerador de um x i um até x x, i, k a gente admite qual é o tamanho de palavra e os x, i, j tem que vir daquele gerador de padrões que a gente colocou aqui em cima isso aqui são exatamente as operações que a gente tem num grupo qualquer todos os termos que a gente pode criar na linguagem dos grupos a gente identificou dois termos eles são de uma mesma coisa segundo os axiomas de grupos isso é exatamente o que é o grupo livre em elementos o grupo livre em elementos então fornece as operações enárias que funcionam em qualquer grupo isso é a mesma coisa que uma transformação natural do u elevado a n em u então isso é exatamente se a gente olha para a teoria dos grupos aqui na verdade talvez não é o lugar certo aqui a gente tinha definido a teoria algébrica dos grupos como sendo o oposto daquilo então dá para ver aqui os roms de u elevado a n em u são sempre aqueles mesmos são o mesmo conjunto tem uma objeção natural daquelas transações naturais para os roms que temos na nossa teoria algébrica e vamos para trás isso é tipo uma parte daquela daquele esmofismo de categorias que eu que eu falei que existe nos objetos não tem é claro que acontece temos os números naturais como objetos e isso é que o funtor é pleno fiel que eu quero construir eu só falei daquele tipo de objetos de n elevado a 1 mas de n elevado a m é claro porque a gente quer que m é o produto m área de cópias do objeto 1 e assim é claro que temos que ter essa coisa elevado a m então no caso geral quando não temos um no segundo lugar do rome mas um m também vale que é a mesma coisa que na teoria de Lovier então isso quer dizer que podemos reconstruir a teoria algébrica só começando com uma categoria e um funtor conjunto subjacente eu acho que vou tipo considerar isso como prova do teorema já e não falar da prova geral beleza tem questões sobre essa construção parece que não parece que não então bom essa construção tudo que ela precisa é um um funtor na verdade a gente pode fazer isso com qualquer funtor ela não precisa ir para os conjuntos tipicamente vai ir para alguma categoria completa co-completa um ambiente suficientemente bom mas a gente na verdade pode fazer isso com qualquer funtor que a gente quer entender como funtor de esquecimento o que a gente precisa no co-domínio são produtos definidos para funcionar e assim a gente pode extrair o conteúdo algebrico vamos dar um nome para tudo aqui então a gente tem um funtor U para uma categoria D que tem produtos finitos isso já basta para copiar a construção que eu acabei de fazer e assim podemos extrair o conteúdo algebrico em C relativo a D vou já dar um exemplo que quero dizer com isso relativo a D quer dizer na verdade isso depende de U então vamos por exemplo podemos falar dos grupos topológicos espaços topológicos como uma estrutura de grupo tal que a multiplicação e a inversão são contínuas a gente tem um funtor de esquecimento para só espaços topológicos eu não preparei esse exemplo mas eu espero que o que vai sair vai ser a teoria dos grupos que é o tipo o conteúdo algébrico desse tipo de estrutura relativo a esse tipo de estrutura devia ser a estrutura de grupo mesmo eu acho que de novo o U vai ser representado vai ser assim espaço ah peraí espaço subjacente talvez não o que a gente pode fazer é isso a gente pode olhar também grupos topológicos e pegar o funtor de esquecimento composta desses dois esquecimentos para os conjuntos isso sim é representado agora não sei se dá para reconstruir a vamos ver isso sim é representado pelo grupo livre com a topologia discreta porque que são morfismos em grupos topológicos são mapas contínuas que respeitam a multiplicação e inversão de grupos e o F de um grupo livre sobre um gerador com topologia discreta parece para qualquer espaço com topologia descreta a continuidade não é condição nenhuma para para mapear para algum grupo topológico então isso é a mesma coisa que home só em grupos a gente tem um outro funtor de esquecimento para grupos e com esse truque a gente podia ir para lá e depois ver esquecendo a topologia daqui isso é U2 linhas isso a gente já sabe é o conjunto subjacente então parece que não é tão fácil na verdade a gente pode calcular qual é o conteúdo algébrico de grupos topológicos relativo a conjuntos isso sim como eu mostrei aqui vamos cair na mesma calculação é só algo que requer analisar grupos discretos livres principalmente gerados e a gente vai recuperar a calculação de antes a teoria de Lovia associada a o linha U essa é composta aqui é a teoria de grupos de novo porque de novo a gente tem um ponto representado e as transformações naturais entre estas a gente já calculou são representados pelas mesmas coisas como antes agora eu estava interessado no ponto U ele talvez não seja representado isso eu não sei parece que não ah peraí eu posso dar a topologia compacta aberta talvez se eu defino o top como sendo alguma subcategoria de espaços bons aí sim ele vai ser representado da mesma coisa eu posso agora me faltam as palavras técnicas certas espaços compactamente gerados eu acho que é uma coisa que dá para dizer aqui mas vamos fazer simplesmente uma coisa segura localmente compactos hausdorf isso funciona com certeza claro que estamos perdendo um monte de espaços agora mas assim o U realmente é representado de novo pela mesma coisa tem essa topologia horrible compacta aberta que dá-se definir em conjunto de mapas continuas provavelmente tendo um espaço descrito aqui não deve ter problema nenhum em geral mas bom beleza talvez não foi o exemplo mais feliz porque surgem algumas complicações aqui mas vocês estão vendo a ideia geral dá para pegar algum functor de esquecimento olhar as operações em áreas daquele functor para si mesmo são as transformações naturais de U elevado a N em U e isolar aquilo como uma teoria de Lovier e ela vai fixar aquilo que é algébrico na categoria domínio e que está sendo esquecido na categoria codomínio isso é pelo menos a ideia geral e a gente não sabe quão no momento pelo menos quantas vezes ela funciona mas é uma ideia já que é bom de ter a gente podia olhar para Peter deixa eu fazer uma pergunta vai lá aí nesse exemplo específico você pegou o grupo topológico o modelo de grupo em top o modelo da teoria de grupos em top mas isso é porque em cima você colocou geral de C em D qualquer com produto finito mas aí no exemplo você pegou especificamente esse caso seria sempre assim ou não o que seria sempre como porque você pegou a categoria C para formar esse futuro você pegou a categoria C como sendo os modelos de grupo né que essa são os modelos de grupo na categoria top e levou em top e essa receita sempre funciona se eu pegar os modelos de uma teoria algébrica T sobre C levando em C eu consigo refazer a minha teoria e ela tem novamente acho que nem sempre acho que nem sempre eu já entrei em dificuldade aqui tentando fazer isso com espaços topológicos gerais eu já comecei a colocar tipo condições técnicas aqui como localmente compactos house dove acho que como top eu não sei pode funcionar eu realmente não sei não sei fazer no momento acho que seria um bom exercício talvez eu pensei aqui se fosse grupos abelianos em grupo porque seria talvez pudesse conseguir entre categorias de estruturas algébricas onde a gente esquece uma parte isso sempre vai funcionar sim valeu obrigado seria que ser adjunto a direita é uma condição que o Hugo propõe isso sim isso deve ser uma condição suficiente mas tipo vamos fazer mais um exemplo que é um pouco um abuso a gente pode se perguntar qual é a proposta do Hugo é boa quando é adjunto à direita a gente já chega muito mais longe vamos colocar isso aqui então aquele raciocínio de antes continua funcionando mas vamos olhar um tal exemplo espaços topológicos para conjuntos essa é uma junta à direita conjunto subjacente de um espaço topológico mas isso aqui não tem conteúdo algébrico nenhum a gente devia talvez esperar justamente isso que não tem a teoria de Lovia que surge realmente é trivial o U vai dado pelo home em top do espaço de um ponto só tipo os homes aqui são conjuntos simplesmente isso simplesmente esquece a topologia a coisa que eu falei antes que a gente tem que enriquecer o conjunto de home aqui é meio um resgate um pouco complicado por definição a gente falou que uma categoria tem conjunto somos e não espaços somos e aqui a gente pode ver as substâncias naturais do elevado a N em U são a mesma coisa que os mapas entre os objetos que representam na direção oposta no caso e isso simplesmente só tem um mapa aqui então isso vai ser a teoria de Lovia com uma única operação trivial assim sempre então claro que essa teoria não é interessante mas o teste é interessante talvez se a gente usa essa construção de uma teoria algébrica para um funtor que não esquece estrutura algébrica nenhuma realmente sai algo trivial então eu vi que o Hugo colocou mais uma proposta a gente precisa de um domínio da moneda sim só que monedas eu deixei para o fim mas elas vão aparecer ainda beleza dá para fazer isso tipo com coisas onde realmente não é claro por exemplo o o o perguntou quão algébrico é a lógica muita gente tenta algebrizar a lógica um teste simples mas acho que não é muito interessante seria pegar a categoria das lógicas e traduções e por exemplo é uma questão para onde esquecer as coisas podia ser isso ou podia ser para as estruturas dependendo do que você chama uma lógica e olhar as transformações naturais daqueles puntores de esquecimento eu acho que normalmente vai sair algo trivial lógica são não são muito algébricos nesse sentido mas é algo para descobrir isso foi um pouco especializado não para audiência geral beleza o que temos em geral a gente tem esse functor e a gente pode construir uma teoria de lovia vamos chamá-la de TU agora e a todo objeto em D que vem do C tem uma estrutura de TU álgebra isso é exatamente o álgebra em D isso é exatamente o denunciado que uma transformação natural de U elevado a N em U quer dizer que todo objeto aqui tem aquela operações enáreas e a gente tem U aqui e a gente tem um pontual de esquecimento aqui U lá Tilda e esse U fatoriza pelos TU álgebras isso sempre pela construção e se então se o C consiste exatamente se o U esquece exatamente a estrutura de TU álgebra nos objetos PC então isso aqui vai ser uma equivalência vamos chamar de comparação bom ele é uma equivalência C ou T ou C R desse tipo aqui isso é claro mas às vezes pode ser que a gente esqueceu algo a mais tipo voltando para os grupos topológicos a gente calculou a teoria de Law-Vir que a gente obtém pelo funtor de esquecimento dos grupos topológicos para os conjuntos isso era a teoria dos grupos e o funtor de esquecimento ou aquele funtor de comparação é exatamente aquele U ou duas linhas que vai para os grupos as álgebras da teoria de Law-Vir vou escrever reescrever-se de novo e grupos topológicos tudo é chamado de U aqui é um pouco horrível vamos chamar U-barra agora para os conjuntos a gente fez isso a gente calculou isso é o T antes T U-barra era teoria dos grupos portanto aqui T U-barra álgebras em set são exatamente os grupos e aqui temos o funtor de esquecimento e esse funtor de comparação no caso é o funtor que esquece a topologia agora eu acho que dá para tirar dessa informação que esse funtor aqui que esquece a topologia aparece aqui que a teoria de Lovia associada a esse functor tem que ser a mesma tem que ser trivial porque toda a parte algébrica já está aqui nessas setas verticais vou deixar isso como exercício avançado eu não sei como fazer ele, mas ele me parece não super complicado acho que dá para aprender coisa pensando sobre isso tentem mostrar que vamos chamar esse de o cor de laranja tudo chamar de o terá que a teoria de Lovia do o cor de laranja é trivial beleza talvez um último exemplo onde que seja a hora quatro ah não são quatro e meia já a gente tinha esses funtores induzidos por mofismos de teoria de Lovia e na verdade os únicos exemplos que eu dei eram do tipo esquecimento a gente tinha a teoria dos grupos abelhanos a gente tinha uma inclusão para a teoria dos anéis e essa estava induzindo o fundo do esquecimento de anéis para os grupos abelhanos que pegam um anel e esquecem a multiplicação isso aqui é os funtores que preservam produtos finitos da teoria dos grupos abelhanos para os conjuntos isso aqui é da teoria dos anéis para os conjuntos isso aqui simplesmente é a precomposição como aquilo vamos chamar de S criar um pouco de espaço aqui isso é precomposição como S agora esse tipo de funtor ele leva a uma decomposição agora a gente tem um funtor grupo abelhano subjacente dos anéis para os grupos abelhanos vamos chamar ele de U de novo que temos os outros U que já apareceram que é aquele T U ele devia o T U devia ser a teoria das coisas que estão faltando aqui num grupo abelhano em comparação com um anão é o monóide multiplicativo o um pequenino o anj Eu nem tenho certeza disso Que é verdade Preciso confessar Mas eu espero que Estou gerando Uma intuição de que tipo de coisas A gente está medindo com essas diferenças Bom, aquele funtor Ele tem um adjunto À esquerda Ele satisfaz uma das coisas Que o Guirugo propôs E A categoria danense é A categoria das álgobas Para a mônada Mas essas são noções Que a gente não introduziu ainda Então Eu vou colocar Essas questões Me resta uma meia hora Eu acho que eu vou começar A outra coisa Que eu ainda quero dizer Sobre teorias de Lovier Porque Eu estava Bem no início Motivando Toda essa coisa De álgebra categorial Dizendo que A gente quer Às vezes Considerar estruturas algébricas Em outros Ambientes Do que conjuntos Isto é Álgebra Com topologia Ou com Teoria da medida O CELAC Será que a gente consegue Também Recuparar Uns teoremas Sobre a álgebra Universal Em esses outros Ambientes A gente não Não fez muita coisa assim A gente introduziu Noções Como expressar Estruturas algébricas Isso agora De hoje Foi um pouco novo Como extrair A parte algébrica De uma estrutura Mas Será que tem Alguns teoremas Que dá para Recuparar Em ambientes gerais Eu quero falar De um teorema Hoje Que é Que é Ligado A esse exemplo De pontores Esquecimento Parciais Que essas Têm De fato Adjuntos Num ambiente Suficiente Manage Bom Se dizia Eu preciso Inserir Uma parte Técnica Sobre Extensões Que Técnica Obrigado. O que é uma extensão de Kahn? É uma coisa bem geral. Existe um capítulo no livro de McLean, sobre aquele Categories for the Working Mathematician, que é chamado All Concepts are Kahn Extensions. Realmente dá para codificar todas essas coisas que a gente estava falando na primeira parte, tipo limites, co-limites, adjunções. Tudo isso são instâncias do conceito de extensão de Kahn. Vou falar o que é. Dado um ponto F, um ponto G, entre as categorias, uma extensão de Kahn de F ao longo do G. Seria um ponto aqui. E tem duas versões. Tem uma extensão de Kahn à esquerda ou à direita. Vamos olhar aquela à esquerda. A notação geral é Lan de F ao longo do G, assim. Tipo, é a tentativa universal de inserir uma flecha aqui que cria um triângulo computativo. Isso nem sempre é possível. A coisa mais perto disso é uma... Inserir uma flecha assim. Peraí. Talvez na outra direção. Eu não sei. Vamos ver depois. E a propriedade universal é essa. Qualquer outro functor que cria um triângulo assim e que vem com uma transformação natural fatoriza. Essa transformação natural vai fatorizar por essa. Então, a gente vai ter que essa flecha verde é igual à flecha branca composta com uma flecha azul. Isso é difícil de engolir. Não estou esperando que isso já faça sentido para vocês. Aqui vem uma outra uma relação mais digestiva dessa coisa. se temos aquele functor G de C em E e se temos um outro então para cada functor H de E em D podemos criar um functor de C em D por composição. Tipo isso aqui. Devia falar de categorias assim. A gente obtém um functor de E elevado a D D elevado a E para D elevado a C que é dado para précomposição com G. Agora foi um pouco infeliz acho que o jeito que eu coloquei isso mas dá para perguntar se isso aqui tem um adjunto à esquerda ou à direita e essas são as exceções de Cannes à esquerda e à direita. Aquele functor de cima é aquilo que joga H para H depois de G. Isso é um functor então a gente se a gente pergunta se temos um adjunto a gente tem que falar dos mofismos nessas duas categorias e essas são as transformações naturais. são transformações naturais de funtores de CMD de algum functor sei lá J para a gente depois de H devia ser a mesma coisa que transações naturais em D elevado a E é totalmente errado a comparação dessas duas imagens dessa coisa aqui desculpa isso que é coisa que a gente está procurando bom e super obstáculo assim vamos fazer um exemplo acho que é realmente necessário agora também porque eu estou me confundindo exemplo se temos um grupo a gente pode ver ele como categoria como um objeto só onde os elementos do grupo são os mofismos a gente chamou isso de G sublinhado e todo o grupo tem um mofismo para o grupo trivial o grupo trivial corresponde à categoria como só um objeto só identidade claro que a gente também essa é a categoria terminal também a gente tem um único mofismo para lá vamos olhar para os G conjuntos conjuntos como uma operação de G isso é a mesma coisa que foram todas de G para 7 aquele objeto único em G tem que ser mapeado para uma coisa que é o conjunto e todos esses automofismos daquele objeto que são os elementos de G tem que ser mapeados para automofismos do conjunto então é uma operação do conjunto a gente também tem o mapa do grupo trivial para G claro vamos pegar essa chamada de T isso é na verdade o isso a precomposição como esse mapa esquece os automofismos aqui os automofismos do conjunto isso na verdade é o conjunto subjacente então isso é dado por composição como algum functor tem aqui a gente pode perguntar se existem ou não adjuntos à direita e à esquerda e a gente vai poder perguntar a mesma coisa para essa outra coisa depois a questão a resposta é sim são as exenções de Kahn a esquerda é direita a essa são de Kahn a esquerda aqui é é lãn T e ela pega um conjunto e acessa ele o G conjunto livre a gente já sabe que adjuntos são únicos ao menos o isomofismo tem que ser essa e à direita boa pergunta não sei Tanto faz. Vamos falar das esquerdas. Temos um outro tal funtor de G para o grupo trivial. A precomposição como isso aqui esse mapa joga todos os automófilos daquele objeto para a identidade. Então a precomposição vamos ver isso de novo como conjunto é um conjunto como operação do grupo trivial. Precomposição como esse mapa aqui vai simplesmente dar a operação trivial para um conjunto. Agora a operação de exceção de K na esquerda ela vai jogar um conjunto aqui um G conjunto para os G órbitas. Aqui e a exceção de K na esquerda vai dar os pontos fixos. Isso faz sentido também. para homofismos de grupos quaisquer. A gente não só precisa colocar o grupo trivial aqui, mas pode ser algum outro grupo. vamos ver. Eu acho que é uma boa olhar de novo para essa coisa aqui. A gente tem um fundo do de G para os conjuntos. Quer dizer, um G conjunto. Agora a gente tenta fazer uma extinção de K para o grupo trivial. Isso quer dizer o quê? A gente quer achar o conjunto com a operação trivial do G mais perto do G mesmo. Essa função aqui ela corresponde a um G conjunto. Estou caindo em P exemplo agora. Estou me confundindo. é essa aqui. Eu vou querer uma transação natural assim. Isso quer dizer eu estou procurando um conjunto com a operação com nenhuma operação. Tal que se eu coloco a operação trivial isso é a competição aqui eu coloco a operação trivial nele. Vamos chamar isso de ponto de exclamação. Então a gente forma esse ponto aqui e a gente quer uma transação natural no caso é simplesmente um mapa do G para o LAM aqui pré-composto com essa aqui. Eu afirmo que isso simplesmente tem que ser o X o mapa quociente do X para X para as órbitas do X pela G operação. Porque esse é o ponto inicial se a gente tem um outro um outro mapa para algum mapa G equivariante mapa aqui nessa categoria para algum Y com uma operação trivial que essa composta quer dizer a gente está olhando uma coisa como operação trivial então ele tem que fatorizar com essa coisa. Isso é para ser veado também. Eu mesmo não estou muito satisfeito com a minha explicação aqui de extensão e Ticano. É um bom exemplo isso eu sei mas o que eu expliquei agora não sei se dá para entender. Bom eu vou terminar simplesmente dizendo a gente pode continuar nisso na sexta talvez mas eu vou continuar dizendo porque eu estou introduzindo extensões de Kahn no momento. A ideia é a seguinte se eu tenho uma teoria de Lovia por exemplo a teoria dos grupos abelhanos eu tenho uma introdução uma inclusão aqui a teoria dos anéis e a gente já sabe que dado um anel isso é um pontual que precisa de produtos finitos de lá para os conjuntos a gente pode fazer uma pré-composição e simplesmente esquecer a multiplicação do anel obtendo o grupo abelhano aditivo. agora esse funtor de esquecimento ele tem um adjunto à esquerda isso é que eu quero provar e provar de um jeito mais geral depois. Se a gente tem um grupo abelhano em conjuntos será que podemos construir um anel livre sobre esse grupo? Podemos sim podemos simplesmente fazer a álgebra tensorial a gente já sabe que existe isso mas visto se a gente quer ver tudo como funtores que preservam produtos finitos a gente podia tentar criar essa extensão de cam aqui e de fato isso existe e isso também fornece aquele funtor adjunto à esquerda o funtor esquecimento essa construção de exceção de Kahn é mais geral do que a gente consegue fazer em conjuntos isso existe sempre talvez eu vou terminar colocando o teorema que eu quero provar ou a próxima vez ou eu desisto e faço uma coisa mais interessante e mais básica talvez o que eu quero provar é isso a gente pode retomar esse ponto depois ter uma categoria cartesianamente fechada quer dizer isso quer dizer que temos uma tipo que temos objetos de funções que temos uma adjunção uma ismofismo natural assim para todo AB para todos os objetos ABC existe um objeto C elevado a B isso só é um nome e um ismofismo natural assim para todos os A natural em A quer dizer a gente pode como a gente pode fazer em conjuntos ver mapas como duas variáveis em A e B para C como um mapa de A para os mapas de B em C aquela coisa se isso funciona se isso sempre existe ou seja se o functor produto com B tem uma junta à direita então a categoria é chamada cartesianamente fechada dar uma tal coisa e dar categorias com produtos finitos tt linha e funtores que preservam produtos finitos uma oficina de lovia por exemplo é um modelo de t em c fg e co-completo e completa você devia ser também nesse caso existe a extensão de carne isso é geral só pode ser co-completo e ela preserva produtos também isso é a coisa especial agora que fala de álgebra isso exatamente quer dizer que temos uma junta à esquerda do funtor de esquecimento que é dado pela composição como f de toda t-línea álgebra em c a gente pode fazer uma t-álgebra em c compondo como f e esse funtor de esquecimento vindo do morfismo de teorias de Lovier para um ser suficientemente bom ele tem uma junta à esquerda então a gente pode esquecer parcialmente e reconstruir de um jeito universal inicial essa estrutura que está faltando agora e isso tipo é algo que é bem mais geral do que a gente sabe da álgebra universal em conjuntos a gente já sabe que de um grupo abelhano a gente pode fazer um anel colocando uma multiplicação mas isso de fato funciona em qualquer categoria completa cocompleta cartesianamente fechada e isso é um teorema bem poderoso que é uma extinção da álgebra universal para uma paisagem bem mais grande eu só quis dizer que esse tipo de teorema existe álgebra geral em categorias e vou ter que terminar agora e bom próxima vez a gente pode ver se a gente consegue provar aquilo eu preciso eu acho que preciso rever extinções de carne eu não fiz bom trabalho agora explicando extinções de carne mas ou eu faço isso ou eu decido que é complicado demais e não é tão legal e a gente em vez disso faz outras coisas super interessantes beleza é isso tem questões sobre as coisas de hoje não sei se alguém mais tem pergunta eu tenho nessa coisa aí então toda vez que você tiver você tem um morfismo de teorias algébricas você está induzindo um funtor entre os modelos porque você tem um funtor isso é legal porque naquele artigo meu do Hugo que a gente faz morfismo entre lógicas algebrizáveis tem a relação com funtores entre as quais variedades associadas são os modelos para suas lógicas algebrizáveis o código funtorial é bem parecido é sim tipo vocês estão considerando isso em conjuntos e lá em conjuntos a gente meio já sabe que existe esse adjunto à esquerda porque podemos colocar mais operações livremente encher tudo mas não é tão claro que isso funcione por exemplo em conjuntos simpliciais onde for que você quer trabalhar como as teorias algébricas esse teorema dá um escopo bem geral para essa existência de adjunto de um jeito bem concreto na verdade uma vez que você entendeu as sessões de Cannes só que eu não acho que foi o caso hoje perguntas eu não tenho mais perguntas beleza pita obrigado eu vou para a gravação aqui beleza muito bom bom Obrigado.